Pessoal, protocolei CPI contra o MST, o movimento dos vagabundos sem terra. Isso porque nós tivemos invasões criminosas, aliás, toda invasão é criminosa, de terras absolutamente produtivas e com justificativas esdrúxulas por parte do MST. Aliás, há relatos, inclusive, já vazados pela imprensa, de tentativa de extorsão, ou seja, de que o empresário, de que o agricultor, de que o dono daquela terra foi procurado por lideranças de alguns desses movimentos sem terra e que esses movimentos teriam dito que não invadiriam a terra deles caso recebessem um suborno, uma propina ou qualquer coisa do tipo de dinheiro para que eles não invadissem, ou seja, as pessoas estavam basicamente sendo extorquidas e por isso, implementei e já estou coletando assinaturas para a gente fazer essa CPI. Vi que outros parlamentares também tiveram a mesma iniciativa, vou assinar a CPI de todo mundo, não tem? O que importa é a gente ir atrás do MST e descobrir e punir os criminosos pelos crimes que estão sendo cometidos. Não interessa de qual parlamentar saia essa iniciativa. Antes de continuar esse vídeo, vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você clique no sininho para receber as notificações, para que você entre os nossos grupos de WhatsApp, que agora tem comunidades. Os nossos grupos de WhatsApp agora são separados para você que quer fazer um debate nacional, para você que quer fazer um debate local, para você que quer fazer um debate de determinado tema. Tem grupos de especialistas agora, então se você é um médico, se você trabalha com TI, se você trabalha com engenharia. Estamos trabalhando assim, eu estou muito feliz de ver um uso tão profissional por parte do nosso querido assessor Danilo, que me ajuda muito na parte de administração desses grupos e de todos vocês, meus samurais, meus shoguns, meus monges, que ajudam na administração desses grupos, porque tem que estar vindo muita coisa boa. Muita gente inteligente, muito mais capaz do que eu, que conhece muito mais profundamente os temas do que eu, especialistas de verdade, discutindo e trazendo propostas muito boas. Então, entrem nesses grupos, tem concurso de debate, tem concurso para você ganhar livro, e por aí vai. E também, claro, o Clube MBL. O Clube MBL, nós já batemos 4 mil inscritos no Clube MBL, e mais uma vez, eu já fiz no vídeo anterior, faço novamente. Vale a pena se inscrever no Clube MBL? Eu vou deixar para quem já está inscrito no Clube MBL comentar aqui embaixo e dizer o porquê gosta, o porquê que continua assinando. Vale a pena assinar dentro do Clube MBL a revista Valete e receber fisicamente na sua casa uma revista linda que a gente está inaugurando agora e que a gente quer dar escala, quer colocar nas librarias, mas, claro, precisa de um impulso, de um investimento inicial para que isso aconteça? Vou deixar para que o pessoal nos comentários falem disso. Muito bem, vamos falar sobre MST. MST e vários outros movimentos sem terra iniciaram, né, o tal do Carnaval Vermelho, eu falei aqui no canal, uma série de invasões ao redor do país, né, de terras produtivas. Esse é o primeiro ponto. Essa história que o Lula repetiu várias vezes, né, o MST de hoje não é o MST de ontem, né, foi praticamente um filósofo, né, um homem nunca... O MST nunca invade a mesma terra duas vezes, porque a terra não é a mesma e o MST também não. É quase uma filosofia, né, é... Diz que não, que agora não invade a sua terra improdutiva, que está vazia, terra pública e tal, que agora é MST, paz e amor. Quem não se lembra daquela entrevista do Lula para o Jornal Nacional falando isso? Que agora o MST era um grande produtor de arroz orgânico, né, e por aí vai. Pois é, o que a gente está vendo primeiro é o MST invadindo terra produtiva. E olha a cara de pau, né, o sujeito da entrevista na frente da terra que ele invadiu, dizendo que invadiu porque a terra é improdutiva e, portanto, não cumpre a sua função social. E no fundo, a pelegada metendo a motosserra nos eucaliptos que estavam lá sendo plantados. Então, para além disso, para além de um pronunciamento duro, que a gente não teve, teve um pronunciamento frouxo por parte do ministro da Agricultura, nós precisamos de um pronunciamento forte também da ministra do Meio Ambiente. Pô, é o MST derrubando árvore, né. Ah, terra impro primeiro, é muito produtiva aquela terra, aquelas terras que foram invadidas, né, principalmente aquelas que produzem eucalipto. Segundo, ah, não, mas eram terras que não estavam respeitando as leis ambientais, que estavam prejudicando o meio ambiente. Gente, silvicultura, eu estudei muito isso durante dois anos porque eu fui relator do projeto de licenciamento ambiental. Silvicultura, floresta plantada, não polui, pelo contrário, sequestra carbono, ajuda a tirar CO2. Não, não atrapalha em nada. Você, para a produção de papel, quando você planta, você não derruba floresta nativa, né. Você não faz com mognos, você não faz com madeira de lei, você não faz com pau-brasil. Você faz com eucalipto plantado num lugar que não tinha árvores. E isso sequestra carbono e é feito coisa cíclica. Não é, puta, derrubou uma floresta uma vez inteira. Não, é planta lá de dois em dois anos e quatro em quatro anos, de oito em oito anos, enfim. Tem o seu período de coleta. Então, para além disso, a produção de eucalipto que eles destruíram é uma produção que foi premiada internacionalmente. internacionalmente por ser sustentável. Ou seja, não é uma terra improdutiva. Esse é o primeiro ponto. Não estava agredindo o meio ambiente. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Ah, não, mas está usando agrotóxico. Primeiro. Desde quando utilizar defensivos agrícolas é justificativa para invadir terra? Não tem lei, não tem decreto, não tem absolutamente nada que diga isso. E um outro ponto. O mundo inteiro usa defensivo agrícola. E boa parte do mundo desenvolvido usa muito mais do que o Brasil. Sabe qual é o país que mais usa defensivo agrícola? O Japão. Por quê? Porque é uma terra muito difícil de plantar. Tem muito problema, tem muita doença, tem muita peste. E por isso você precisa de pesticidas. Você precisa de um remédio para a planta. Da mesma maneira, quando você está com uma dor de cabeça, você dá uma aspirina. Ou quando você está com uma doença, você passa por um tratamento para não morrer. As plantas, a soja, o milho, o algodão, também usam medicamentos para não morrer. Que são os defensivos agrícolas, que são os pesticidas. E o Japão é o país que mais usa no mundo. E vocês vão questionar a saúde dos japoneses. Você pode questionar muita coisa sobre o Japão, meus amigos. Agora, você vai questionar a longevidade e a saúde dos japoneses que consomem alimentos. Que usam 7, 8 vezes a quantidade de pesticidas que a gente usa aqui no Brasil. Desde quando isso é justificativa? Vamos alimentar todo mundo com orgânico? Pá, manda um pobre no supermercado comprar orgânico. Se ele não consegue nem comprar agora o alimento que é produzido em grande escala. Que é produzido em uma pequena quantidade de terra. Porque é muito produtiva. E porque aqui a gente consegue ter 3 safras. Coisas que praticamente nenhum lugar do mundo consegue. Se nem assim o mais pobre consegue comprar comida. Por causa da quantidade de imposto. Por causa do risco fiscal que aumenta a dólar. Por causa de uma série de fatores. Imagina comprar orgânico. Isso significa, se a gente parar... Não, vamos ser muito claro aqui, tá? Se a gente parar de utilizar defensivo agrícola, todo mundo morre de fome. Eu já tive um debate com um petista, né? Numa comissão. Que nem a comissão de agrícola... Nunca fiz par da comissão de agricultura. Nunca fiz par da comissão de meio ambiente. Só plantei feijãozinho ali no copo de Danone. Mas, como relator do licenciamento ambiental durante 2 anos, eu tive grande oportunidade de conhecer empreendimentos de infraestrutura, de agricultura e empreendimentos ambientais. É muito claro pra mim... Aliás, eu recomendo um livro, né? Do Nicolas Vital. Agradeça os agrotóxicos por estar vivo. É um livro que eu li há muito tempo. E que eu já fiz um vídeo sobre esse livro. E que eu já fiz, inclusive, uma entrevista com o Nicolas Vital. Tá lá no canal do MBL. Ele é um tempão atrás, eu e o Arthur, a gente fez uma entrevista com ele. E, gente, a afirmação que eu posso fazer é muito simples. Sem defensivo agrícola, todos nós estaríamos mortos de fome. Ponto. Ponto. Se a gente produzisse só orgânico, se a gente produzisse só orgânico, a gente ia perder tanta comida pra praga, a gente ia perder tanta comida pra, por assim dizer, doenças de planta, que o preço ia ficar absolutamente insustentável. Como o preço hoje já é insustentável. Hoje, um alimento orgânico é um artigo de luxo. Pobre não come orgânico. Ponto. Mas uma coisa mais basilar e mais fundamental do que isso. O direito à propriedade, por incrível que pareça, meus amigos, o direito à propriedade é um direito fundamental. É cláusula pétrea. A gente não pode acabar com o direito à propriedade, aliás, graças à luta de liberais. Na Constituição de 1988, a gente conseguiu colocar a propriedade como um direito fundamental do ser humano. Assim como você tem o direito à sua vida, o direito à vida está numa categoria de cláusula pétrea em que se encontra também o direito de propriedade. Muito bem. Diz também a mesma Constituição que a propriedade precisa cumprir a sua função social, ou seja, ser produtiva. Vamos supor, vamos supor, vamos esquecer que as terras que o MST invadiram são improdutivas. Vamos esquecer que as terras que o MST invadiram eram produtivas. Vamos partir da premissa de que realmente o MST só invadiu terra improdutiva. Terra que não cumpria a sua função social. Quem é que determina se a terra está cumprindo ou não a sua função social? Sou eu? Sou eu? Eu não estou falando eu, deputado. Estou falando eu? Quem? Uma pessoa comum? Privada? É o Movimento Brasil Livre? Que é uma associação privada? Não, gente. Tem um processo legal. É o Estado. É o poder público. É o governo que define a propriedade que cumpre ou que não cumpre a função social. Porque se qualquer pessoa pode julgar que uma propriedade cumpre função social ou não, qualquer pessoa pode interpretar qualquer artigo da Constituição e tentar aplicar na prática. E a gente vive numa anarquia, não no Estado Democrático de Direito. Aí não é lei. Não é império da lei. É império do arbítrio. Aí qualquer um vai lá, pega o texto da Constituição e fala Eu acho que você não possui a dignidade da pessoa humana. Eu posso te escravizar. Não é você que aplica a Constituição. É o poder público que aplica a Constituição. A Constituição é a lei do poder público. A lei dos civis é o código civil. E mesmo assim é aplicado sob supervisão do poder público. Ah, eu decidi que isso aqui não cumpre a sua função social. Mesmo que não cumpra, você não tem o direito de invadir. Mesmo terra que não cumpre função social. Porque quem tem que desapropriar a terra é o poder público. Caso contrário, você é um criminoso. Você é um bandido. Você está ferindo uma garantia fundamental prevista na Constituição. Beleza, amiguinhos? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho